Olá, máquinas de costura reta industrial com sistema de motor direct drive utiliza esse sistema na parte superior da cabeça da máquina para fazer o enchimento da bobina nesse vídeo vou explicar como remover esse conjunto do enchedor para fazer a troca da borracha que fica internamente nesse sistema primeira coisa remover esses três parafusos usando uma chave de fenda importante ter bastante cuidado e atenção para não perder esses parafusos observe também a posição que seu enchedor está colocado para recolocar novamente da mesma forma retirou os três parafusos essa peça aqui já sai com facilidade esse aqui então é todo o conjunto do sistema de enchedor desses modelos de máquinas de costura com motor direct drive é bastante comum e normal a borracha do enchedor estar coberta com óleo porque internamente nesse tipo de máquina um grande fluxo de óleo percorre toda essa parte interna então a borracha acaba ficando realmente suja de óleo mas esse detalhe não interfere no seu funcionamento o que vai acontecer depois de um certo tempo esse tipo de uso é essa borracha se desgastar na parte externa ou em alguns casos até chegar a se romper se caso vem acontecer esse detalhe a borracha vai estar caída dentro aqui do corpo do cabeçote da máquina é necessário fazer uma verificação essas borracha para esse tipo de modelo de máquina tem em torno em seu diâmetro externo aproximadamente 40 milímetros na sua parte interna aproximadamente 25 milímetros então já é uma referência para quando for fazer a substituição já ter como base essas medidas tanto na parte externa como na parte interna verificou o problema já fez a troca da borracha se necessário recoloque a borracha na polia do enchedor confirme que ficou tudo certo confirmado agora é só recolocar a peça novamente no seu devido lugar agora é só posicionar o sistema do conjunto do enchedor corretamente prestando atenção nessas partes aqui aonde o parafuso faz a fixação da peça coloque os três parafusos manualmente mas não aperte até o final parafuso até que ele se aproxime do corpo do enchedor e aperte aos poucos gradual parafuso por parafuso não aperte um único parafuso de uma só vez distribua a força por etapas confirmou que está tudo perfeito movimente esta alavanca para verificar se essa peça se movimenta a movimentação deste conjunto é pouca mas é possível observar um pequeno movimento para o lado direito e esquerdo para confirmar acione o enchedor e pise no pedal de acionamento do motor pronto sistema de enchedor funcionando perfeitamente bom essa foi a dica que vim passar aqui demonstrar o procedimento para fazer a troca ou substituição da borracha do enchedor dos sistemas de máquinas de costura motor direct drive obrigado e até a próxima videoaula tchau